Quando olhamos o céu noturno, parece que as estrelas são fixas e se movem apenas devido à rotação da Terra. Essa sensação de que elas estão fixadas na abóbada celeste, se deve ao fato de que suas distâncias são enormes, tanto a distância delas para nós, quanto a distância entre elas. Porém, quando os planetas aparecem no céu, dia após dia, eles se deslocam, daí os antigos chamavam esses objetos de planetas, que em grego, transmite uma ideia de um objeto errante, que se move de um lugar para outro. Como vocês podem ver nessa animação que mostra o movimento dos planetas Mercúrio e Vênus nos céus da Terra à medida que eles vão transladando o Sol e os dias passam acompanhando a órbita de Mercúrio, Vênus e Terra. Esses dois planetas estão entre a Terra e o Sol, portanto nessas posições da animação, é assim que vemos eles no nosso céu. Mas, diferentemente desse movimento progressivo e retilíneo dos planetas em nosso céu, como no caso dos planetas Mercúrio e Vênus nessa animação, em determinadas épocas do ano, os planetas parecem fazer um movimento de retrocesso, que do ponto de vista da Terra, parecem parar brevemente e reverter o sentido do movimento em determinados momentos. Esse movimento irregular, é chamado de movimento retrógrado, e ele só foi explicado, depois que o astrônomo alemão Johannes Kepler, descreveu suas três leis do movimento planetário, explicando que os planetas realizam uma órbita elíptica em torno do Sol, e quanto mais próximo dele, mais rápido o planeta orbita. Portanto, até meados do século XVII, ninguém sabia explicar o porquê disso. Para explicar isso, vamos analisar como exemplo, o movimento retrógrado de Marte nos céus da Terra. Esse movimento retrógrado é apenas uma sensação visual em função da órbita dos planetas, portanto, ele é chamado de movimento retrógrado aparente. A palavra retrógrado, de acordo com o dicionário, como adjetivo é característica daquilo que se locomove para trás, capaz de retroceder. Já a palavra aparente, é um adjetivo para aquilo que aparece, que é visível, evidente, ou seja, um movimento retrógrado aparente é aquele que visivelmente se locomove no sentido inverso. Entretanto é importante percebermos que em uma única noite nunca veremos o movimento retrógrado. Ele é o resultado de muito trabalho de observação e registros cuidadosos de dados ao longo de diversos dias de observação. Nessa animação, para os planetas internos, aqueles que estão entre o Sol e a Terra, como Mercúrio e Vênus, vemos o movimento de leste para oeste enquanto o planeta está na região da sua órbita mais distante da Terra, ou seja, enquanto o Sol está entre o planeta interno observado e a Terra. O movimento retrógrado, de oeste para leste, ocorre quando o planeta está se aproximando da Terra, ou seja, quando o planeta está entre o Sol e a Terra. A elipse branca, na órbita mais externa, representa a forma como observamos a órbita do planeta interno ou externo no céu da Terra. Para os planetas externos, como Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, vemos o movimento de leste para oeste enquanto a Terra está na região da sua órbita mais distante do planeta, ou seja, enquanto o Sol está entre o planeta externo e a Terra. Já o movimento retrógrado ocorre quando a Terra está no ponto da sua órbita mais próximo do planeta externo, ou seja, a Terra fica entre o Sol e o planeta. Note que as órbitas dos planetas ocorrem em apenas um sentido, mas do referencial da Terra, por vezes esse movimento parece se inverter, por isso dizemos que o movimento retrógrado é aparente, pois é o que parece ser e não um movimento retrógrado de fato. Esse movimento aparente pode ser observado por qualquer um dos planetas, só não pode ser observado a partir da superfície do Sol. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui dois cards recomendando outros dois vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. O primeiro vídeo é sobre o planeta Marte, e o segundo vídeo, sobre o planeta Mercúrio. Se gostou do vídeo não se esqueça do like e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você tenha acesso a conteúdos interessantes e aprofundados sobre física e astronomia. Obrigado por ter assistido esse vídeo.